Isso aqui é a comunidade, sítio, assembleia, povoado, e de acordo com informações, é aqui que mora o rapaz que fez as imagens. Nós vamos tentar encontrá-lo, para que nós possamos mostrar as águas correndo, passando em direção à barragem de Oiticica. Oi! Como é que vai, tudo bom? Foi você que fez aquela... Foi, porque eu estava na cidade da água, aí eu fui, quando eu digo, fui ontem três vezes no rio, não apareceu, eu digo, não sei por certo. E o povo, você sabe que o povo não acreditava, o povo dizia que era mentira, que essa água não vinha, e eu, sempre na minha. Eu digo, mas será que um presidente vai vir do fim do mundo com um lote de avião desse, para ser mentira? Aí quando foi hoje de manhã que eu cheguei, aí achei a água e fiz o... Aquele vídeo, logo cedo, que hora era? Seis horas da manhã. Foi as primeiras águas chegando? Foi a primeira água chegando aqui. E aqui foi a segunda comunidade do norte-rio-grande que recebeu a água. Então você ficou vigilante? Fiquei. Ontem eu fui três vezes. Eu fui ontem de... Eu fui ontem de seis da manhã, do jeito de hoje. Fui de nove da manhã e fui à tarde. Se enquanto não visse a água chegar, não sossegava? Não sossegava. E viu, e chegou e comprovou que é a água de São Francisco. Eu fiz o firme e joguei na rede social, provando que é a água do São Francisco. Porque aqui não tinha havido chuva. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou seu vídeo. O ministro Rogério Marinho também. Muito bem. É... Graças a Deus, dou valor a eles que concluíram a obra. Aqui é a minha casa, sempre mais na zona rural. Mas é assim mesmo. É o jeito de viver na zona rural. Voltado mais uma vez. Aqui foi o lugar que eu vim de seis horas da manhã, saber se o velho ciclo tinha chegado. E agora, a cada hora, a cada momento, a água aumentando mais. Da vista do teu vim de manhã para agora, já aumentou bem cinco tampos a mais. Quero agradecer às autoridades. Porque a pessoa sempre sem as autoridades não tem como chegar. Então, ao senhor presidente Bolsonaro, que foi que concluiu a obra, que trouxe água, que trouxe vida. Porque eu estou falando vida? Quando fala em água, fala em vida. Porque a vida mesmo, quem dá a Deus. Mas quando fala em água, fala em vida. Ao nosso ministro, que foi um guerreiro, que foi uma perda muito forte. Rogério Marinho, muito obrigado de coração de enfrentar essa luta que não foi fácil. O Otumão é um banho do velho Chico. É água forte. Não sei que sustento. Obrigado, meu querido presidente. Pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente. Obrigado, meu querido presidente. Vou te refrescar aqui, apontado, olha aí. Viva o Brasil! Obrigado, meu querido presidente. Pela água que o senhor mandou pra gente. O Nordeste feliz está contente. Obrigado, meu querido presidente.